Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 9h15 da noite, horário de Brasília, o Vasco recebe o Aldax lá na Arena Amazônia pela sétima rodada do Campeonato Carioca. É a primeira fase, a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Uma partida muito importante para o Vasco por uma questão de tabela. O Vasco está agora na sétima colocação do Campeonato. Precisa ficar entre os quatro primeiros para poder ir para a fase final, que a gente sempre repete aqui, é importante não só por conta da possibilidade de manter aberta a possibilidade de ganhar um título, o título possível dessa temporada, como também para testar o elenco, dar rodagem para esse time novo que está se formando, muito até a força por conta das contusões. E hoje, então, é uma partida que tem essa importância, onde os três pontos são fundamentais, mas que eu temo que possa ser encarada não com a seriedade necessária. A gente vai pegar o Aldax, que caso você ainda não esteja atento, não tenha olhado a tabela, é o Lanterna do Campeonato, é o time que não só está em último lugar, como não venceu nenhuma das partidas até agora, tem seis jogos e são seis derrotas, não conseguiu fazer um mísero gol na competição até aqui e sofreu dez. Então, quase uma média de dois gols por partido. Quer dizer, uma carne assada, uma carne assada que o Vasco tem tudo para atropelar, passar por cima e que até pelo nível de dificuldade e também pelos problemas que o elenco está atravessando já nesse começo de temporada, vai ser levado com um time em reserva aí. Que nem a gente está falando, existem desfalques que são para a temporada agora, desde desfalques de venda, a saída do PEC, a saída do Marlon Gomes, que são desfalques programados, vamos dizer assim, o Vasco vendeu porque quis, desde desfalques não programados, como a contusão do Paulinho e a contusão do Jair, e aí estamos falando de jogadores que vão desfalcar para a temporada inteira, então que a gente precisa procurar substitutos ou no mercado ou no elenco, na falta de permissão, dinheiro para contratar, coloque como quiser, a gente talvez precise testar alternativas no elenco, até desfalques mais pontuais, como o Verrete, que está fora por uma contusão na costela, o Paê, que está fora por suspensão, então, eu estava até pensando em brincar aqui, como é que a gente vai saber se o time do Vasco, ele é o time reserva ou é o time titular? Porque o Paê já não vai jogar porque está suspenso, o Verrete está machucado, a zaga ali, a gente tem quatro jogadores que, cara, é natural que fiquem até fazendo um rodízio ali por questões de física, né, o Marco, o Meu Deus, são mais velhos, aí fica eles revezando ali com o João Vítor e com o Léo, qualquer um ali que for escalado, beleza, não cai o nível, né, principalmente contra um adversário aí que não fez nenhum gol na temporada. E o resto, pô, quem vai na lateral direita, quem vai no ataque, quem vai formar o meio, ali, pô, não tem titular, cara, não tem titular, né. Então, como é que a gente vai saber se o Vasco está jogando, está indo com a força máxima hoje ou não está? São duas pistas, é se o Léo Jardim vai ser escalado e se o Piton vai ser escalado. Essas duas são as pistas aí para dar, para a gente saber se o Ramon está escalando aí a força máxima que ele tem à disposição ou não. Está segurando o freio de mão ali, está aproveitando para rodar o elenco. E pelas informações que a gente tem, vai ser essa a segunda opção, né. Vai aproveitar que já tem um monte de desfalque aí, que o adversário é fraco e vai escalar um time reserva, vai aproveitar para botar para jogo aí esses reforços que chegaram agora, para já, né, dar um entrosamento, para a gente já ver qual é dos caras. Mas eu acho até que é o grande atração, a grande atração desse jogo, o grande atrativo, é mesmo ver como é que vai o Adson, que estreou muito bem contra o Flamengo, como é que ele vai jogar uns 90 minutos, né, ou pelo menos por mais tempo. Parece que o Galgames foi apresentado ontem, já vai para jogo hoje. Que bom também, quero ver logo qual é aí o do chileno, não é mesmo? O próprio Vitor Luiz deve ser escalado ali na lateral esquerda, para o Piton vai dar uma descansada também. Então o atrativo fica sendo isso, né. Como é que vai ser, qual é a solução que o Ramon Dias vai pensar no meio campo sem o Paier? Como é que a gente consegue deixar um meio campo minimamente criativo com o que a gente tem em mãos hoje em dia, né, de meio campistas? Vai ser o Galgames, que vai ser o maestro, o cérebro do meio campo? É uma missão, assim, pesada, né? Enfim, a curiosidade é dessa. Tem a questão também do esquema tático que o Dom Ramon vai escalar. Existe aquela coisa, a gente sabe que o Ramon gosta do estilo lá, jogando com dois pontas, né, dois ragueiros e dois pontas lá na frente. Foi o esquema tático que ele usou no ano passado, foi o esquema tático que a gente tem visto ele usar contra equipes pequenas. Teoricamente, uma escalação mais ofensiva. E aí a gente viu contra o Flamengo, já viu outras situações quando o jogo aperta, também fazer a formação com três zagueiros. Que eu já disse aqui várias vezes, né, eu acho mais interessante em função do elenco que a gente tem. A gente tem poucas pontas pra ficar escalando dois, a gente tem bastante bons zagueiros, a gente pode usar três zagueiros. A gente, com três zagueiros, consegue liberar mais o Piton pra apoiar. E o apoio do Piton, ele é melhor do que o apoio dos nossos atacantes, né? Confio mais num cruzamento e num lance de gol surgindo dos pés do Piton do que surgindo do pé de Serginho, ou de Rossi, ou de David. Então, eu acho que a escalação contra os zagueiros faz sentido. Ah, mas vai chegar jogador, vai chegar o Breno Lopes, vai chegar o Pedro Henrique. Vai mesmo, a gente não sabe, né? Quantas especulações, jogadores. O pobre Breno Lopes, ah, tava certo, já chegou, tô acordado, agora, ah, não, tá. O Breno Lopes não sabe se vai querer sair do Palmeiras. Então, assim, enquanto não oficializa, sempre dá pra dar pra trás. E aí, dependendo do tempo que isso leva, né? Pô, tá aqui, estamos achando que tá quase contratando o Pedro Lopes e o Pedro Henrique. Aí, no final, eles desistem. Aí, a janela já fechou, não consegue... Pode ser que a gente não consiga. Pode ser que a gente não consiga mais pontas pra esse elenco. E aí, enquanto não vier, lá na janela do meio do ano, sei lá quando, a gente vai ter que jogar com o que tem aí. E o que tem aí é melhor os três zagueiros, o esquema com os três zagueiros, né? E pra jogar contra o Fluminense, na próxima semana, o Botafogo, vai jogar com os três zagueiros, muito provavelmente. Então, por que contra o Dax já não testa, insiste com essa formação, pra dar, justamente, experiência pro elenco, né? O elenco se acostumar com essa formação tática, vai ficar trocando toda hora? Não acho muito legal. Então, eu gostaria de ver mais uma vez, acho que não vai ser o caso, né? Mas acho que o certo seria tentar novamente a formação com três zagueiros aí, pra deixar o time entrosando com esse esquema tático. Mas, mais do que essas questões, o que me preocupa pra essa partida de hoje é a tal da questão da preguicinha, né? Porque tá bom com o adversário, é muito fraco mesmo. Mas, justamente por isso. Quando pega os jogos com essa postura, assim, Ah, vamos até Manaus, clima de festa, torcida manauara fazendo ali, mostrando a força do Vascão, fazendo uma festa linda lá pro time do Vasco. Mas aí o time já chega, tem essa festividade, tem esse sentimento de que o adversário é fraco, vamos jogar com as reservas, é tipo um jogo treino, né? Por mais que o Aldax não seja o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu que a gente perdeu, tá lá em quarto lugar agora, tá se classificando pras finais, o Aldax é o lanterno do campeonato? Talvez até por isso a gente consiga a vitória, apesar de tudo. Mas eu fico com medo. A gente iria mais um jogo modorrento do Vasco, entendeu? Em que o Vasco não consegue ganhar com a autoridade, com a facilidade que esse jogo demandaria, por conta dessa postura, dessa postura, né? Então vamos ver, vamos ver. Minhas expectativas pra partida, então, são de que não vai ser um jogo muito interessante, do ponto de vista técnico, tático, acho que vai ser um jogo mais puxado pro peladão mesmo, mas apesar disso eu acredito na vitória, até pela fragilidade do adversário, espero uma vitória tranquila, um 2x0 pelo menos, e a grande curiosidade, o grande ponto que aí que eu vou ficar de olho, é justamente não só nesses reforços que devem estranhar, né? O Galdamês, o... Eu até botava o Kehler pra agarrar no gol também, o Alisson, o Vitor Luiz, vamos ver como é que essa galera estreia, vamos ver quais são as soluções que o Dom Ramon pensa pra um time sem o Paier, que a gente é muito Paier dependente, até aqui na temporada, pelo menos. Também quem vai ser o substituto do Verrete, quem vai ser o Rayan, que vai jogar ali de centroavante, vai tentar o David, como é que vai ser essa solução. São dois pilares do nosso time, né? No ataque, o ataque do Vasco hoje é basicamente Paier conseguindo achar o pitão na esquerda, cruzando pro Verrete fazer o gol. Então, a gente não vai ter nenhum desses três hoje jogando, vamos ver como é que o Vasco se resolve no ataque, sem eles, acho que é essa a minha maior curiosidade pra essa partida, insisto, acho que vai ser um 2x0, meu palpite é 2x0 o Vasco, gols do Aguilson e do Rayan, vai ser meu chute, vamos ver. Se tudo é certo e nada é errado amanhã, a gente volta pra comentar aí essa vitória fácil do Vasco, a minha expectativa reclamada, amorosidade de como o time jogou preguiçoso, como precisa de reforços e tudo mais, mas comemorando uma vitória que nos aproxima ali da zona de classificação pra gente conseguir chegar aí nas semifinais do Campeonato Carioca, que vai ser importante pro restante da temporada. Beleza? Espero encontrar vocês amanhã, então, depois de uma vitória, e até lá, a gente vai falar. o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, Obrigado.